Fala galera, tudo bacana? Uma ótima terça-feira para todos. Vamos com os resultados do final de semana em Floriano e região. Olha, tivemos no domingo pela manhã, lá no campo da ABB, jogo solidário. Flamengo-Floriano recebeu o GF Chiesa de Teresina. Placar final, dois para o Flamengo, gols do Jardel e do Flávio Cocada, dois também para o GF Chiesa, os gols anotados pelo Fabão e também pelo Maninho. A partida de volta deverá acontecer no próximo mês, lá na capital Marfrance. Já pelos jogos locais, tivemos pela Copa dos Campeões do L3 no sábado, Santo Aleixo de Francisco Ares enfrentando o Carcará de Floriano. Placar do tempo normal, dois tempos a dois. A decisão da taça foi para a cobrança de tiro livre da marca do pênalti e o Santo Aleixo venceu por quatro a dois, sagrando-se campeão da primeira Copa dos Campeões do L3. Já no Campeonato dos Quarentões, na sexta-feira, tivemos pelada dos amigos e amigo do Narciso empatar em um tempo a um. Na partida principal, Nordeste Bola, um. Seminovos de São Francisco do Piauí, dois. Aí o Seminovos aprontando aí para cima do Nordeste Bola. No domingo, motorista do Jorge Batista, zero. Bragantino, três. Foram os jogos do final de semana pelo Campeonato dos Quarentões. Agora no cenário profissional piauiense, a segunda-feira foi agitada. O Altos, que perdeu no final de semana para o Atlético Cearense por um tempo a zero no Lindolfo Monteiro, foi o quinto jogo do Francisco de A e o último no comando do Jacaré. Nesta segunda-feira, logo cedo, Francisco de A foi comunicado da demissão e no final do dia, Fernando Tonê, que estava no 4 de julho, foi anunciado como comandante da equipe do Jacaré, que agora briga para fugir da zona de rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. O 4 de julho agiu rápido. É a segunda vez que o 4 de julho é surpreendido. Nas finais do piauiense, o Rogério Correa trocou o clube piauiense pelo Volta Redonda do Rio de Janeiro. Dessa vez, Fernando Tonê troca o 4 de julho pelo Jacaré. Ali pelas nove da noite, dez horas, a diretoria colorada anunciou a volta de Emmanuel Sacramento, treinador que tem muita identidade com o time piauiense, se apresenta nesta quarta-feira e já deverá comandar o time no sábado, jogo válido pela sexta rodada do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro da Série D, onde a equipe piauiense luta para chegar à segunda fase da competição. Portanto, 4 de julho, chega ao seu quarto técnico na temporada. Ele já de forma precoce, perdendo dois treinadores de forma precoce. Já o Autos irá para o seu quinto treinador em cinco meses, uma coisa maluca que acontece na diretoria do Autos, tomara que eles dê tempo ao Fernando Tonê.